Olá pessoal, boa noite. Estou aqui tentando fazer esse vídeo de uma forma breve, resumida e um pouco escondida para que minha mãe não ouça nem atrapalhe ninguém aqui. Hoje acontecia uma situação com meu filho em que Davi tem 7 meses. É um pouco complicado falar porque se trata de um parente. Eu não quero citar nomes aqui, mas só realmente a situação em si, certo? Davi, ele tem 7 meses no posto, nas minhas redes sociais e na privada também todo mundo me acompanha. Mas eu não sei mais ou menos o corte que deu porque eu tive que parar. Hoje pela manhã, esse parente, que eu não vou citar nomes, ele fez um ato infeliz. Colocou uma latinha de pinga para Davi cheirar a cachaça. Eu o repreendi. Logo em seguida, eu recebi uma mensagem, certo? Dele mesmo. Dizendo que, pedindo desculpas, tudo bem, até aí tudo bem. Mas dizendo que era para eu rever os meus conceitos. Ué, como assim? Rever os meus conceitos. Foi possível pedir desculpas, mas também foi possível me repreender para rever meus conceitos. Uma vez que eu estava protegendo o meu filho, certo? De um ato totalmente irresponsável, de uma pessoa que bebe em demasia. E meu bebê, além de totalmente vulnerável, é inocente, ele é um anjo. Então, ele não merece estar nesse cenário. Além de que, isso é um crime. Um crime, porque uma vez que ele não é ainda civilmente identificado pela Constituição de 1988, e sendo que maior de idade também, né, corrobora com civilmente identificado. Mas também na adolescência, ele vai ter contato, acesso ao álcool? Vai. Sim, eu não vou ter controle. Mas ele será muito bem orientado, certo? Por mim, pelo pai dele. E também, por que não, pelos avós que amam tanto ele. Que o álcool só destrói, o álcool é uma desgraça, como todas as outras drogas. Então, é... Eu me perco nas palavras e quero encerrar por aqui, porque eu fico me perguntando, ou eu estou fora da caixinha, e aí eu deixo com vocês, porque eu fico me perguntando, ou eu estou fora da caixinha, estou sendo exagerada, como às vezes me chamam, né? Estou sendo dramática, estou colocando pelo em ovo. Ou então, realmente, eu estou correta, certo? Em proteger totalmente o meu filho e fazer com que realmente nada chegue perto dele, de mal, certo? E prejudiciar a saúde dele, porque o álcool é uma desgraça, o álcool é uma destruição, sim. E eu não quero o meu filho nisso, nesse formato, nesse cenário. Eu me perco como mãe, certo? De proteger a minha cria, sim, certo? Eu já tenho 40 anos, fiz 40 anos esse ano, com muita alegria, com muito louvor, com muita gratidão a Deus. E hoje eu tenho uma outra visão da vida, meu comportamento mudou muito, se é que vocês percebem. E álcool pinga no nariz de um bebê de 7 meses, pra ele cheirar? Qual é o propósito disso? O que é que ele quer com isso? O que é que querem com isso? Eu não sei se o último vídeo foi, mas eu vou parar por aqui. Eu tive que expor isso, sim, tava me fazendo mal. E eu não quero dividir opiniões, porque isso é um caso de totalmente não divisão de opiniões. E o álcool é uma desgraça, sim. E eu preciso proteger meu filho, sim. De tudo quanto for mal para ele, que for uma ameaça para prejudicar ele, a vida dele, o futuro dele. E deixo com vocês qual é o propósito de um adulto de mais de 50 anos, colocar... Realizando, eu quero saber qual é o propósito de um adulto de mais de 50 anos, colocar uma latinha de pinga no nariz do meu bebê de 7 meses, pra ele cheirar a pinga. Quero saber qual é o propósito disso, qual é a fundamentação, certo? A motivação e o objetivo a ser alcançado sobre isso. É só isso que eu quero saber. Só isso apenas. E deixar com vocês, pra que vocês analisem isso. Isso aí é um desabafo meu de mãe, certo? É algo que tava me incomodando muito e eu preciso expor isso, porque isso pra mim tá fora do normal.